Música Vamos lá pessoal, a gente tem pouco tempo e muita coisa para falar, a gente não treinou de falar junto, vai ser meio ao vivo, então vamos lá. A gente vai mostrar a Leaning Page, eu sempre acho que quem converte não é a mídia, mídia você pode trazer de várias formas, algumas muito qualificadas que outras, mas quem acaba convertendo é o site, quem acaba convertendo é a Leaning Page, tanto o Hot Site quanto a Leaning Page. E a gente vai passar por vários exemplos nacionais e internacionais de algumas coisas que estão sendo feitas certas, outras erradas. Se o seu site estiver sendo mostrado, não é uma ofensa, não é para mim bater lá fora, é apenas aproveite, mude e vê se dá resultado ou não. Vamos começar, cara. A gente vai falar de Daslu. Daslu é bacana, Daslu vende vestidos fantásticos, num preço bem barato, de dois mil reais, e de vez em quando tem promoção, tem sale e sai por mil e seiscentos, que também é legal. E o que é bacana nisso aí é que a gente transformou um pouco como é que era a cara do blog da Daslu. Antigamente você tinha somente a ideia de falar o que a menina estava usando e tinha somente a lupinha. E o que a gente colocou de diferente? A gente foi e colocou o botão de compra, que leva diretamente para o e-commerce. Quer dizer, uma coisa que o Tiago falou é, primeiro você tem que fazer chegar. Agora o cara chegou, você tem que fazer o cara comprar o quanto antes. E assim, lindo, maravilhoso, você está mostrando foto, você está mostrando imagem, mas o que acontece? Você já coloca ali a opção do cara colocar o produto no carrinho na hora. O próximo exemplo que a gente fez foi mostrar a Gi. Se a Gi está usando uma calça de couro e você mostra que a Daslu está vendendo uma calça de couro, essa calça de couro ficou muito mais interessante. Não estou dizendo que a Gi está usando a calça de couro da Daslu, mas olha como ela fica linda numa calça de couro. Entendeu? Isso faz com que a It Girl, que é o público-alvo, olhe essa calça e veja de outra forma. E, novamente, a sacada está ali, num botão vermelho, levando para o e-commerce. O que acontece? Isso muda a forma como o blog foi feito. Hoje, você percebe, o blog tem várias fotos de personalidades que todas as meninas aqui conhecem o nome. Então, tem a Cameron Diaz, a Gretchen Limpelton, tem todas elas usando calça de couro. É a calça de couro da Daslu? Não. Mas é uma calça de couro muito parecida com a da Daslu vende. Ou seja, você dá propriedade para isso. Em vez de estar usando o que eu chamo de genérica gostosa, você está usando uma atriz que é conhecida. Isso deixa mais próximo para a It Girl, que faz a compra. E qual que é a chamada aqui, pessoal? Do mesmo jeito que tem uma associação aqui de roupa, personalidade, é buscar uma associação dentro do seu negócio, dentro do seu segmento, em que você crie uma identidade maior com a pessoa que está comprando. Então, diferente de fazer vitrine padrão, coluna, linha, imagem, etc., muda o apelo para poder fazer a pessoa que está comprando se identificar com aquilo e, com isso, você vai trazer o seu cliente, você vai trazer ele para perto. Então, indiferente de você puxar, ele está se colocando dentro do seu site. O próximo exemplo é a página do carrinho. Tem algumas coisas aqui que são legais. O que não está legal é essas dicas para esta peça. Está escrito calça cropped lisa vermelha. Isso não é uma dica. Isso é a característica da calça. A dica seria você vai arrasar na balada usando essa calça de couro. Isso é uma dica. Aquela mais informações, código, todo aquele número, cores, coloridos. Composição do produto, 100% couro. Que bom, não é? O que eles peçam em uma calça de couro é que ela seja de couro. Mas o que é interessante é, embaixo, medidas. Modelo veste 38. Modelo médio, 1,75. Sim, existem mulheres assim. Mas, por que você coloca isso? Para a pessoa que for comprar, para a mulher que for comprar, não achar que vai ficar com dois metros de perna. Ela tem de ver que essa figura, essa imagem que está aí, é uma imagem de um modelo que tem essa característica. Quer falar alguma coisa disso? E aí a gente começa a falar o quê? De conteúdo. Não adianta só colocar foto, não adianta produzir ficha padrão. E aí o Tiago, melhor do que eu, pode falar do que uma ficha padrão causa de menos relevância para chegar no seu site. É traduzir o produto que você está colocando em exposição com um conteúdo que vá realmente ser diferenciado do resto. É falar com a pessoa. Não é simplesmente ficar tabulando característica 1, característica 2, característica 3. É chamar para o apelo. É chamar para a motivação do uso. Aproveitem que está 2.490 essa calça. Pouco tempo. O que é bacana também que a Daslu faz. A Daslu coloca toda a revista dela, de coleções, verão, alto verão, inverno, alto verão, inverno. Ela fazia o conteúdo, colocava, escaneava essas fotos, colocava aqui digitalmente. Só que ela não levava novamente para o carrinho. O que a gente fez foi simples. A gente colocou esses pequenos botõezinhos aqui, esses dotex, que quando você passa o mouse em cima, fala o que é, você clica, vai para o carrinho. Novamente, você tem um conteúdo, leve pelo carrinho. Pelo amor de Deus. Continuando. Aqui a gente vai falar de um carrinho, de uma loja que vende bolsas. Eu sempre falo do botão verde, que o botão verde é legal. O botão verde é legal quando ele é o contraste. Mas quando toda a página está verde, você não consegue saber exatamente o que você deve fazer para continuar. Então, cuidado com isso. O certo ali em concluir pedido era você ter uma cor que seja o contraste totalmente, e não tudo em verde. E, muito menos, uma opção de você abrir uma franquia em uma página de carrinho. Não aqui. Esse é o momento de vender. Seguindo rápido para a página de imposto de renda. Porque a gente está falando aqui de uma plataforma. Mas o que você tem de evitar é deixar que esse formulário seja gigante. E evitar fazer tipos de perguntas que não fazem muito sentido para quem vai comprar uma bolsa do tipo, tipo de cadastro, pessoa jurídica. Será que uma prefeitura vai comprar bolsa? Não vai. Então, você pode passar reto nisso aí. Ou, por exemplo, informe corretamente a sequência abaixo. A última vez que eu vi isso foi na sala de bate-papo do UOL, né? Será que uma pessoa que está comprando uma bolsa, a senhora que está comprando a bolsa, vai entender por que ela está fazendo isso? Então, são coisas que já vêm na plataforma, mas você deve tirar. Porque isso prejudica a tua conversão. Então, assim, recados. Chamou o cliente. Conseguiu fazer ele se identificar com o produto. Ele resolveu comprar. Facilita a vida dele para ele poder fazer a compra. Não torna isso, como o Tiago falou, uma repartição pública, onde ele vai ter que pedir, pelo amor de Deus, eu quero fechar o pedido. Então, assim, usa de flexibilidade, usa de, digamos assim, de molde aí da solução que você está usando para direcionar o seu cliente para o fluxo de venda. Aqui que a gente falou, pessoa física, pessoa jurídica. Coloca o caminho feliz na pessoa física. Deixa a pessoa jurídica em segundo plano. Um monte de botão verde. Legal. Qual que eu aperto? Como que eu compro? Pelo amor de Deus. Eu quero a bolsa. Eu não quero ir para um outro lugar. Então, assim, são coisas que, apesar de não serem exatamente ciência de lançar foguete na Lua, às vezes a gente acaba não prestando atenção e aí acaba empobrecendo a solução. Então, assim, de novo, direcionar para a conversão. Essa página de erro aqui deu porque eu não falei no tipo de cadastro. E o resultado, o cara da programação, o cara de TI, falou razão social inválida. Mas não está escrito razão social inválida. Está escrito tipo de cadastro. Novamente, nem todo mundo, nem todos os consumidores vão entender isso. Facilite. A gente não gosta de pensar, né? Tem um livro do Steve Krook que fala isso. Não me faça pensar. Continua. Essa é a próxima página. Eu já falei do cadastro, não falei? Acabei de colocar todos os meus dados, mas, novamente, ele abre, novamente, um campo lá, né? De formulário, com nome, CEP e tudo mais. Nós somos usuários de internet. A gente não pode ver isso que a gente quer preencher. Mais forte que a gente. Ah, então vou colocar um outro. Você já colocou o seu. O próximo você vai colocar da sua mãe. Você pode colocar até dez campos aqui, dez endereços diferentes e seguir. Por quê? Porque ele está aberto. O certo era, isso aqui está fechado e tem um outro botão aqui em cima, do lado do editar endereço, chamado cadastrar novo endereço. E, em verde, esse botão escrito usar endereço. Quantas pessoas fogem dessa página dizendo, acabei de preencher meu endereço. Por que eu estou preenchendo de volta? Se você segue, você chega no próximo passo, que a passo te entrega. E daí tem uma pergunta inteligente para você fazer, né? Para o teu consumidor. Você quer receber em dois dias por R$ 7,34 ou você quer receber em três dias por R$ 9,56? Hum, boa pergunta, né? Eu acho que eu vou querer esperar mais e pagar mais por isso. Não faz ele pensar dessa forma, né? E pior, novamente, você tem mais uma vez a opção de alterar seu endereço. Caso você ainda tenha dúvida, você pode novamente alterar. Essa é a pequena página de forma de pagamento. Grande, né? Imagina, esse é o momento de você pegar o dinheiro dele que te pertence e ele vai ter de passar por isso. O que ele fala aqui de cara? Ele te dá a informação, como é que está? E, novamente, ele te diz, quer trocar o endereço? Caso você queira. Parte de pagamento. A gente tem que lembrar que a pessoa vai pegar o cartão de crédito. Ninguém aqui deve ter de cor o número do cartão de crédito, né? Se eu vou pegar o cartão de crédito, eu tenho que lembrar qual é a ordem do cartão de crédito. E a ordem é o número do cartão, depois data de validade, depois o nome do cartão e atrás o código de segurança. Por que você não segue esse modelo aqui? Facilita para o usuário. É simples, é só mudar esse campo de formulário. O cara de TI consegue fazer isso. A gente tem dois tipos de público. Tem o público que está obstinado a comprar e que quer fazer isso no menor tempo possível. Então, facilita a vida dele para ele não ficar cansado do seu site e resolver comprar no concorrente. E tem a pessoa que não é dotada de habilidades, digamos assim, informáticas e que fica padecendo entre ficar virando o cartão, olhando, lendo, digita o nome no lugar do número e vice-versa. E aí você recebe aquela informação ou então, pior, você não recebe a informação. Então, assim, num extremo ou no outro, você está perdendo venda se você não facilita a vida do seu cliente. O que eu gosto daqui que está escrito é boleto bancário. O boleto deverá ser impresso após a finalização do pedido, pois não enviamos via correio. A vá, todos nós sabemos disso. Porém, quantas pesquisas já mostraram que as pessoas esperam um boleto chegar via correio para pagar. Procure na internet, você vai ver várias pesquisas, se não me engano, a Create, Face, o E-Tax, Face, que mostra isso. Seguindo, cheguei aqui, percebe que aqui faz sentido o botão verde, concluir pedido? Tudo bem, escolhi a forma de boleto, cliquei nesse botão e vim para essa página. Eu fiquei olhando essa página e achei ela estranha. Porque a primeira coisa que ela fala, ela fala o número do pedido, tem um destaque muito grande para esse banner do EBIT, pergunta mais uma vez se eu quero trocar o endereço, tudo bem, já entendi, passei por isso, mas cadê o boleto? O boleto não abriu. Então eu fiquei pensando comigo, por que o boleto não abriu? Tem refresh na página, fui, 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 o boleto não abriu, não, o boleto não abriu, daí eu falei, hum, estou usando o Chrome, deve ser isso. Coloquei no Firefox, boleto não abriu. Coloquei no Internet Explorer, boleto abriu. Ou seja, tome cuidado para ver se a tua plataforma não está abrindo numa nova janela. Se estiver abrindo numa nova janela, os browsers atuais e mais usados, como o Chrome agora é, não vai abrir o boleto. Não abriu o boleto, não adianta. A pessoa não vai comprar. E sem dúvida nenhuma, aqui não é o momento de você falar, abra sua loja. Aqui é o momento de me dê seu dinheiro e compre a sua bolsa. Passou cinco dias, eu recebi um e-mail falando, seu pedido está cancelado. Para que serve um e-mail desse? Eu sei, eu não paguei. Primeiro que eu nem tinha recebido o boleto. Mas depois, falando que eu não paguei, por que não mandar um e-mail falando, Tiago, você não pagou o boleto. Estou te dando mais três dias úteis nesse boleto para você imprimir agora. Estou te dando 2% de desconto para você fazer a sua compra. Uma compra que já estava totalmente perdida, ela pode voltar. Com uma coisa simples que já faz, que é um boleto automático. Enfim, pessoal. Vamos ajudar o nosso cliente a comprar o nosso produto. Vamos lá, seguindo de plataforma. Normalmente, eu acho que o dono desse site está aqui, mas esse aqui é um print antigo. Eu sempre falo para evitar colunas em número ímpar, 3 e 5. Porque, normalmente, você vai olhar para o produto do meio. Então, eu sempre falo, fique em 4, 6 ou 2. Mas não 6, 2 e 4 na mesma página. Fica um pouco complicado para eu entender. De qualquer forma, eu escolhi esse produto. Está vendo que ele tem imagem? Cliquei no produto. Cheguei no produto. Imagem não disponível. Nunca suba algo que não tenha a imagem. É a mesma coisa de você ir no supermercado. Você vai pegar leite. Em vez de pegar a caixinha do leite, tem um papel escrito. Leite, um litro, parmalátio. Você pega o papel e leva até o caixa. Você ia sentir que está comprando um litro de leite? Não, você não ia. Mas tem um botão ali de lupinha, né? Eu falei, será que se eu apertar um botão, vai dar zoom na imagem? Deu. Tem um zoom na imagem. Perceba a textura do X com o vermelho, que fantástico, e por aí vai. Opinião dos consumidores. Opinião dos consumidores, eu sempre falo que é você ir em uma balada. Quem que vai falar alguma coisa, de uma opinião de consumidor, de um produto que se chama pisca-silverado-cristal, com função e sem função? Qual que é a sem função de um pisca-pisca? Quem fez o cadastro disso passou reto, né? Imagina, comprei um pisca, ele é fantástico. Ele pisca e pisca. É o que eu espero num pisca-pisca. Como é que você vai colocar uma opinião disso? É que nem a balada. Você chega na balada, a balada está vazia. Você não vai parar o carro e entrar na balada. Você vai falar, puta, está uma merda. Agora você vai na outra. 45 minutos de fila. Chuviscando, frio, você fala, é hoje, essa balada está bombando. É a mesma coisa. Se tiver três caras aqui que falaram do pisca-pisca, não importa o que eles falaram, você vai chegar e vai falar, meu, que legal. Esse pisca-pisca é bom. Eu vou usar ele, ele vai piscar. E vai piscar. Então, se lembre, coloque comentários. Vocês são varejistas, né? Existem alguns varejistas aqui que eu conheço que fazem o primeiro e o segundo review. Por quê? Para influenciar as pessoas a colocarem, né? E assim, né? Se não tem o que dizer, melhor não dizer nada. Então, esconde o comentário, se não tiver nenhum. Olha como esse botão verde aqui chamou a atenção. Por quê? É o contraste. Você sabe de cara o que você tem de fazer. Concluir compra. Cheguei, cliquei no concluir compra. Eu entro em uma página, né? Que aquele cadastro-se já, que está do lado esquerdo, podia estar ativo. Não fica aparecendo aquele negócio do Windows antigo, que você passava o mouse, o mouse, o pedra, não funciona. Será? Você fica com aquele medo. Será que eu me cadastro ou não cadastro? Clicou? Olha como é menor, nessa plataforma, a opção do cadastro. Olha como ela é muito mais simples, muito mais rápida. Porém, a gente sempre tem que perguntar o que a gente está perguntando e por que a gente está fazendo essa pergunta. Ok, eu entendo você perguntar meu nome e sobrenome, mas como eu gostaria de ser chamado Deus Vulcão. A partir de hoje, todas as compras me chamem de Deus Vulcão. O Senhor Deus Vulcão está aqui, seu pisca-pisca. Mas pior, data de nascimento, 1 de 1 de 2012. Passou. O CPF, ele se preocupou em cuidar, mas a data de nascimento não. Ou seja, nós temos uma criança de 8 meses de idade comprando um pisca-pisca para o pai. Quando você continua, você tem aquele caso de extrema sinceridade do varejista, que nunca deve acontecer. Aqui você quer pegar o quê? O e-mail dele, usar o e-mail dele e o SMS. Está escrito ali, inscreva-se para receber nossas ofertas exclusivas no seu e-mail celular. Ok, o que você não deve falar. Por favor, desmarque as opções abaixo caso não deseja receber nossas ofertas. Não, você não fala isso para ele. Se ele quiser, ele que perceba que ele tem de se marcar. Interpretação de texto, eu aprendi no colégio estadual, acreditem. Continuando, o que tem de erro aqui? Informe o campo destinatário com o nome e sobrenome de quem irá receber essa encomenda. Fica parecendo a Dolly, não é? Pô, acabei de falar meu nome, eu entendo que eu tenho de falar o nome certinho para a encomenda chegar. Não é mais fácil eu criar um único campo falando, é você que vai receber a encomenda? Se você fala não, daí sim abre o campo. Se abre esse campo, novamente, eu vou ter de preencher tudo. Facilite a vida do teu consumidor. E, novamente, naquela parte de frete express e frete normal, você vê esse avião e você fala, puta, deve ser o Webjet, só assim pode ser mais barato. Não vai chegar nunca o negócio. Não faça esse tipo de coisa. Por que o mais rápido é mais barato e o outro é mais caro? A pessoa fica com medo de comprar. O botão ali deveria ser verde, facilita a parte de compra. Mas o que é legal é, olha a parte final, olha como está simples a parte final. É só isso. Dê seu dinheiro, eu estou feliz e pronto, acabou. Você lembra como era antiga, como era longa? Na parte de pegar o dinheiro, eles resumiram para caramba. Esse finalizar compra, ficava claro aí que se um verdinho ajudava. Mas o mais importante, o que está escrito bem forte ali, falta apenas um passo para você completar a sua compra. Visualizar boleto. Clique aqui para imprimir o boleto. Essa compra vai ser realizada. É, menos mecânica, quer dizer, ao invés de pensar em fluxo de compra como um sistema de venda, pensar em alguma coisa que está realmente conversando com a pessoa, interagindo de um jeito que ela entende e não do jeito que a pessoa tem que entender o que o computador está falando. Eu gosto muito do exemplo da Loxo. Eu sempre falo que os clientes atuais que eu tenho fazem eu entender um pouco de mulher. E dá para brincar um pouco com isso. Então, por exemplo, o que eu gosto disso aqui, vamos usar como exemplo esse Base Dream Liquid Mousse Maybelline. Você tem essa página dele do produto. Olha que legal a descrição do produto. Eu vou ler para vocês. Base Dream Liquid Mousse Maybelline. Experimente a revolução mousse em versão líquida. Poros 100% camuflados e toque acetinado. Sua fórmula fluída cobre uniformemente a pele, camuflando os poros sem tupilos. Para ajudá-lo na escolha da sua cor, veja qual celebridade tem um tom de pele parecido com o seu. Daí tem lá o Porcelana Ivory, que é a Nicole Kidman, a Amy Hathaway, o Nude, que é a Guilherme Mina Guini, a Jennifer Aniston, o Natural Belge, que é a Penélope Cruz, o Puri Belge, que é a Juliana Paes e o Caramel, que é a Camila Pitanga e a Tyra Banks. Todas as meninas aqui sabem qual a cor de pele delas. Elas sabem exatamente qual comprar. É ou não é, meninas? Vocês sabem. Mas, mais importante, o que está bacana aqui, dá uma olhada onde eu coloquei aquelas setinhas. Tem 27 comentários falando sobre isso. Mas, agora, a mulher, quando compra o seu cosmético, ela não deixa na bolsa. O batom que vocês estão usando, o moussezinho que vocês estão usando, não está na bolsa. Ele está dentro de onde? Dentro da Necessaire. Por isso que o carrinho se chama Coloque na Necessaire. Isso é de mulher para mulher, não é Marisa. Isso é de mulher para mulher. Isso é forte. Ela fala, cara, é isso, eu tenho de ter esse mousse. Quando você chega aqui, olha a balada bombando. 27 comentários falando de um único moussezinho. E aquele aqui e aqui que estava lá, é isso. É comentário, é post num blog que ela fez, mostrando o que acontece com diferentes tons de pele, como é que fica o mousse. Então, assim, quando a gente fala em customização, quando a gente fala em falar a língua do cliente, assim, aqui, no caso, a loja inteira tem essa identidade, mas quem disse que você não pode ter um departamento que fala essa língua? Um outro departamento mais tecnológico, que fala a língua do fissurado em tecnologia. O departamento do nerd, que é uma classe que está ficando mais comum hoje, com esse monte de tecnologia que está ficando disponível na mão. Então, assim, de novo, trazer o cliente, moçando. Vamos lá. Sendo aquele que eu falei do problema de três e cinco colunas, olha o que acontece. Olha como chama a atenção o produto do meio. E qual o problema de chamar a atenção no produto do meio? É que a gente tem um escarpante de duzentos e noventa, chamando mais atenção que um ankle boot salto fino de quatrocentos e dez. Você automaticamente está diminuindo o seu valor de venda, porque o que chama a atenção é o que está no meio. Mas, um problema, isso aqui até já foi corrigido, não sei se a Anny está aí, isso até já foi corrigido. Qual que é o botão certo para você escolher o tamanho? Acredite, todo mundo acha que é o vermelho o botão certo, mas não é. O botão certo aqui para você escolher o tamanho, acredite, é o cinza claro. Por mais que o vermelho chame a atenção, é o cinza claro que eles escolheram. Se você perceber o vermelho, vai ter um xizinho bem pequenininho que o designer fez, achando que ia ser fashion. Fashion, mas não funciona. E outro exemplo que você tem que tomar cuidado é quando a gente chama de qualidade de foto. Não sei o pessoal que está aqui na frente vai perceber, mas você consegue ver o estúdio onde foi tirada a foto. Você vê o reflexo, você vê a cortina e você vê até o fotógrafo tirando foto desse sapato. Legal, foto com imagem pulando é bacana, mas com cuidado para você não cometer essas gafas. Próximo passo, isso aqui é um exemplo de uma bicicleta, boxer, mountain bike que está sendo vendida. Ele fala lá o preço, R$ 999, você consegue entender que você tem lá a primeira opção, só tem uma cor disponível. Tudo bem, podia passar isso, só tem uma cor disponível. Mas o problema é o seguinte, tamanho disponível, R$ 17,19. Que tamanho é esse? Tamanho do aro? Não, porque o aro já está escrito lá em cima, aro 26. Então, que tamanho é esse? Tamanho do quadro? Tamanho do selinho, do pedal? Não sei, mas me mandaram escolher um tamanho, eu não sei o que fazer. Então, eu não vou comprar bicicleta online, eu vou na loja e vou perguntar. Por quê? Porque você está perguntando algo que o cara não sabe como responder. Vou dar um exemplo, pode falar. Aqui, pessoal, lembrando, a gente já faz e-commerce, pelo menos nesse país, há 12 anos. No começo, o objetivo era ter uma ficha de produto com o botão comprar. Só que isso todo mundo já tem. Numa solução, hoje, falar em mostrar as opções, ainda mais opções que aqui, nesse exemplo, são confusas, sem explicação, sem, no mínimo, um balão que ajude. Assim, é pedir para o cliente fugir. Hoje, já tem recurso de você colocar gráfico. Então, em vez de mostrar um 17, um 19, mostra um gráfico que vai representar o que aquela variação significa. E a pessoa escolhe muito mais direcionada. Ela não tem que fazer, como o Tiago falou, neste momento, interpretação de texto. Porque aqui a gente quer que ele compre. Então, assim, uma imagem já fala muito mais do que um texto. Usa desse tipo de recurso. Com isso, você, de novo, você faz o seu funil ser realmente um funil. Quer dizer, você faz o seu cliente ir para o fechamento do pedido. Tinha um exemplo que a gente acabou de fazer. O Pet Lobby acabou de subir. Antigamente, chamava Pet Supermart. Teve remodelação do site. Virou Pet Lobby. E olha que bacana que é essa página do cachorro. Se você entrar na página do gato, vai ter um gato, vai ter um peixe, vai ter o que for em cada uma das páginas. Mas esses produtos que foram colocados do lado desse cachorro, o que são esses produtos? São os mais vendidos. Eles não foram colocados à toa. Por que esse cachorro com essa carinha? Porque ele é fofo. Eu sempre falo que o fator disso aí tem que ser fofo. Se é fofo, as pessoas vão gostar e vão passar. Se você entra na página de cara, você vai ver. O que a gente tem aqui? Voltando aqui. Logo que embaixo está escrito cachorro, tem rações. Depois vem os sinos de petiscos, higiene de limpeza. Por que está nessa ordem? Essa é a ordem do que mais vende. Não está em ordem alfabética. Está na ordem daquilo que o pessoal mais usa. Quando você chega na parte da ração em si, você tem lá embaixo a linha. Você pode escolher a linha. Quem é dono de cachorro, vai escolher o melhor para o seu cachorro. Então, automaticamente, eu posso escolher o peso da ração e qual ração eu quero. E olha que bacana essa página de produto. Gente, essa página de produto antes do scroll. Toda a informação aí está antes do scroll. Então, tem informação do produto do lado, tem a opção de compra que você tem aqui. E você pode comprar junto também, agora, esse negocinho aqui que é o antipulga. Por que esse antipulga está sendo colocado agora? Porque esse é o momento em que as pulgas do cachorro começam a aparecer. Então, você lembra o dono que, cara, compre por mais um e tanto, você compre também um maybe line que vai acabar com o problema de pulga. Isso é a compra que faz sentido para ele. E não é compre isso e também compre o potinho da ração. Ele já tem um potinho da ração. Faça a compra que faz sentido. Mas o que eu gosto mais é aquilo que eu falo da balada bombando. Olha como está bombando essa balada. Olha os donos, as donas, falando de uma ração. Que o seu cachorrinho ama essa ração. Você tem a dona Solange, a dona Cássia, a dona Gisele e a dona Zeca falando sobre isso. Sobre ração de cachorro. Por quê? Porque elas se sentiram à vontade para chegar no site e colocar essa informação. Quer falar alguma coisa disso? Não, é isso. A pessoa se identificou. Quer dizer, a partir do momento que você traz, que você conquiste o seu cliente, ele vai querer interagir com você. E se você dá esse espaço, ele vai se sentir feliz. E o pior, ele se sente feliz e o dono do site mais feliz ainda. Porque ele tem gente fazendo propaganda para ele que não é ele. Ou seja, um terceiro, falando bem, gera muito mais confiança no seu produto do que a famosa desconfiança do vendedor. Continuando, por que eu falo da barra de scroll? Olha por que eu falo da barra de scroll. Você tem uma das sapatilhas que as meninas aí amam agora, que tem a bala Sox, que você pode dobrar ela toda, colocar na sua bolsa, do lado da sua necessaire. Não entendo para caramba. E não aparece o botão de comprar. Está abaixo. Não aparece nem o produto inteiro. Não aparece nem o produto, nem a descrição, nem as fotos. Olha um exemplo onde aparece tudo. Aqui está aparecendo tudo, porém o que está de errado? Novamente, olha o botão comprar, como não tem o mínimo apelo para você clicar nele. Ele está escondido. Triste, solitário. Podia chamar mais atenção esse botão. Vou dar um exemplo. A gente sempre fala da Amazon, o que eles falam de legal e não fazem de legal. Isso é o que a Amazon tem hoje na sua home. Ela não tem esse produto. Ela tem uma carta. Dizendo basicamente, sou foda. Porque esse é um prêmio que ela ganhou, falando que ela é a mais confiável, a mais legal, a mais bacana. E está lá escrito justamente isso. Obrigado a você, que tornou a Amazon a mais legal, a mais confiável e a mais bacana. Então, se você ganha... Quantas vezes a gente viu isso acontecendo no Brasil? Nunca. E quantos prêmios de e-commerce você tem no Brasil? Você acha que isso não vai ajudar a percepção da pessoa que está indo comprar de cara, realmente, esses caras continuam foda? Sim, eles continuam, eles estão mostrando isso. Uma coisa que eu gosto muito na Amazon, que poucas vezes eu vejo varejistas brasileiros fazendo, é, os melhores descontos. Tem um botão chamado os melhores descontos. Se você quer comprar algo com desconto e um desconto que seja foda, você não precisa procurar em todo o site. A gente já fez uma seleção para você dos melhores descontos dos preços matadores. Está ali. O cara não precisa ficar gastando page view, gastando banda sua, caçando desconto. Você automaticamente criou um ban, criou uma parte, uma sessão que está aqui. Os best deals, os melhores que você tem. Isso facilita para caramba. E, assim, lançamentos, a mesma coisa dá para fazer. E isso dá para fazer de um jeito que você comanda o que é um lançamento. Então, ter uma área de que são os novos produtos, os que acabaram de chegar, isso é muito pouco explorado hoje no país. Sabe? É muito explorado lá fora e aqui a gente não vê o pessoal fazendo uso disso. O notebook, né? É o Big Mac, o que mais vende. De cara, olha o que ele mostra. Lá em cima ele mostra os mais vendidos, legal, todo varejista faz isso. E por que não de cara ele colocar todos os notebooks que têm 20% ou mais de desconto? Ou lá embaixo, para o cara que está procurando o preço, que na maioria dos nossos usuários são eles que estão procurando o preço, tablets abaixo de 300 dólares. Essa é a home da página de notebook. Ah, ele colocou tablet, meu Deus, está errado. Não, está certo. Está lá, vai vender. O que eu gosto da página deles é que você... Olha como ela é completa. Ela não tem problema de tamanho de informação, mas ele diz exatamente o que eu quero. Então, eu selecionei esse HP aqui. De cara, olha como é que a parte de informação de produto está bem colocada. Está já colocada em uma forma que se eu mando para um Excel, está ali separado as colunas. Talvez vocês não vejam por causa do contraste do monitor, mas deem uma olhada. Mas de cara, sabe o que é uma continuação disso? É uma comparação. É uma comparação com outros notebooks da mesma marca, mas você vê que um é o G2000, outro é o G4, outro é o G7. Está ali a comparação. Ele já fez para você. Ele não esperou você selecionar. Ele já sabe com aquilo que você vai querer comparar. Ele já fez isso. E se você continua, está ali. Você quer baixar o PDF disso para ler com calma, mostrar para a sua esposa? Porque a gente sabe que é ela que vai dizer se você vai comprar ou não. Está ali. Você baixa, manda para ela e fala, amor, está aqui o PDF. PDF, posso comprar? Está ali. Facilitou. E por que não toda a definição do usuário, o User Review, está ali? Você quer? É bacana, não é? Mas o mais importante disso, eu não te obrigo a ler tudo. Se você quiser ler qual é melhor, qual é pior, está ali do lado direito. Se não quiser ler todas, está ali dizendo o que é melhor e pior. E quando eu clico no botão de botar um carrinho, olha o que ele aparece. Ele não vai abrir uma nova página. Ele vai fazer o quê? Abrir um Lightbox perguntando. E a garantia, você vai querer ou não? Como apareceu com Lightbox, já me assusta. Eu falo, caramba, é verdade, é garantia, né? Pô, três anos, 116 dólares, está de graça. E vinculando com o produto, né? Porque o produto está aí. Está aí. Não é aquela página cheia de selo. Exatamente. Esse último exemplo que eu vou mostrar, eu particularmente gosto, acho que é agressivo. Não sei ou não se pode ser usado no Brasil ou não, mas eu acho que o cara que fez isso, tem toda a historinha do cara que fez isso, eu acho bacana. É chamado de The Nerd Store. E essa é a página do The Nerd Store, mas o que eu gosto dela é a página do produto. Porque ela coloca o preço de um concorrente e está lá escrito, compare. E se você quiser ir para o teu concorrente comprar lá, é só apertar o botão. que você vai para lá. Cara, isso é muito foda. Bolas de aço para o cara que fez isso. Mas, o que ele aprendeu com isso? Você vai falar, ah, ele só coloca esse botão se ele tiver o preço mais baixo. Não. Ele tem exemplos que ele tem um preço mais alto e mesmo assim ele deixa o botão. Por que ele deixa o botão? Um, para você falar, nossa, que legal, esse cara é fair, né? Ele está me mostrando que o preço dele está mais caro, eu já vou clicar aqui e vou para lá. Porém, você acha que esse botão, ele não está mensurando? Será que quando o cara sai de lá, ele não percebe, hum, estou perdendo venda para ali, vou abaixar o meu preço. Automaticamente, o cara saiu daí, ele abaixa e muda o preço dele. Então, tem vários exemplos do que o cara faz isso. Eu acho isso fantástico. Não sei se a legislação brasileira permite vocês colocarem isso ou não. Mas, olha como você vai estar sendo fair com o teu consumidor. Está aqui o meu preço e, se você quiser ver o dos outros, está ali. É óbvio que aqui tem uma chamada para o cuidado na operação. Não adianta fazer isso e deixar lá largado, não medir, não olhar, não tomar cuidado. É óbvio que tudo que a gente está falando aqui não é simplesmente faz, põe, apaga a luz, vai para casa e fica esperando o pedido cair. Tudo demanda você estar acompanhando de perto o resultado e reagindo. Nenhuma verdade é absoluta. E você vai descobrindo, à medida que você vai exercitando esses diferentes cenários, o que dá mais certo e o que não dá. Óbvio que aqui a gente está colocando o que dá maior chance de acerto. Mas, você tem que estar de olho na sua operação. Porque, senão, ela pode estar pegando fogo e você não está vendo. Pessoal, a apresentação é só isso. A gente se preocupou muito em não fazer jabá nenhum. Por isso que não tem o nome da agência, nem o nome da plataforma. Está aberta a pergunta de vocês agora. Uma salva de palmas aí para o pessoal, por favor. Uma salva de palmas aí para o pessoal.